Galera do gueto.com Eita porra! Esse é o Site Brother A música que mais gosta é o Sway Don't Eu tava no esquema, no esquema embrazado Tava no esquema, no esquema embrazado Barrião, a minha mulher me ligou Barrião, só que a mulher me ligou Barrião, caralho Aí, porra, quando eu tô no esquema, no esquema embrazado A mulher me liga, só que eu não quero agonia Porque chegou eu todo do brega Aí faz assim, ó Me liga depois que eu tô ocupado Meteu uma caixão, abre de quatro Tô tão pagado, tô tão pagado 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 Tô pagado, tô pagado Tô pagado, tô pagado Tô pagado, tô pagado O que é isso? Quem só vai cantar, canta bem alto e me ajuda Cê tá pro espantino, cê tá pro marroca Faz aquele jeito que a mulher que a chave gosta Cê tá pro espantino, cê tá pro marroca Faz aquele jeito que a mulher que a chave gosta Ela tá pra botiguem gosfa Ela tá pra ladrão e gosfa Cê tá pro espantino, cê tá pro marroca E dá pro espantino a mão Quer não tirar o pé do chão pra fingar, né z Jr, você fazer amor Um, dois, Um dois E cheguei, cheguei Sarra do mar no pé, e na cabeça não Sarra do mar no pé, e na cabeça não Cheguei, cheguei Se você tá lá, eu sou um sonho, eu não tenho mais Cheguei, cheguei Cheguei Você tá subnadido, vem pra me chorar Paca na bez average Que eu puder me chorar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau